Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre uma palavra que se encontra em Mateus 13, 33. E Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha. E toda a massa ficou fermentada. Nesta parábola, Jesus compara o reino de Deus ao fermento que uma mulher misturou a uma grande quantidade de farinha. O resultado da mistura foi a fermentação da massa. Como todos nós já sabemos, a função do fermento é dar volume e qualidade a uma massa. E é quase impossível fazer um bolo, torta ou pão sem que o fermento seja acrescentado. Mas o que nós podemos aprender com isso, irmãos? Nesta parábola, Jesus falou sobre o progresso intenso do reino de Deus no mundo. Assim como o fermento que penetra e se espalha dentro da massa e a faz crescer, o reino irá se alastrar pelos quatro cantos da terra. Certa vez, tendo sido interrogados pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, Ao contar essa parábola dos fariseus, Jesus afirma que no final dos tempos o evangelho irá se espalhar por todas as nações e o reino de Deus causará efeito em toda a humanidade. Mateus 24, 14 E ele disse, E toda a massa ficou fermentada, ou seja, o reino irá penetrar em tudo e crescer absurdamente. Mateus 13, 31, 32 Até Jesus voltar e separar o joio do trigo. Jesus nos fala, irmãos, que o reino de Deus já está entre nós e será espalhado aos quatro cantos da terra, da mesma forma que não conseguimos notar o processo de crescimento de uma massa durante a fermentação. Nós temos dificuldade em ver o crescimento do reino dos céus. No entanto, não é porque não conseguimos enxergar, é que ele não está acontecendo. Por isso, gostaria de te perguntar, você já faz parte do reino de Deus? O que você tem feito para não ser descartado por Jesus quando ele voltar para separar o joio do trigo? Ainda há tempo para você se preparar para se encontrar com o Senhor. Agora é com você. Durante o estudo dessa palavra, irmão, dessa parábola de Jesus, nós conseguimos observar mais alguma coisa nessa mensagem. Ele falou ao seu coração de uma maneira especial. O que você aprendeu nessa parábola de Jesus, que você tem que aplicar na sua vida? Buscar o reino de Deus enquanto se pode achar. Aleluias! Buscar o reino de Deus enquanto se pode achar.